Olha, Lorena, eu só acho que você tá se adiantando muito, tá fazendo muito drama por causa de nada. Expedita e eu não passamos uns beijinhos na boca, a gente não foi pra cama. Não, minha querida, pra mim que não sou moderninha, beijo na boca já é sexo. É o verdadeiro sexo oral, o outro veio depois. Não é necessário que ele leve você pra cama pra eu me sentir superada. Se vocês se beijaram, é porque vocês têm atração pelo outro. Quer dizer que mais cedo ou mais tarde, entre hoje e amanhã, vocês vão pra cama. E antes que isso aconteça, antes que você saia gritando por aí, tirei o namorado de Lorena, eu vim aqui lhe dizer o seguinte, ele não me pertence, portanto, você não está me tirando nada. Eu amo o Expedito. E sempre soube que de repente ele poderia se encantar por uma outra mulher, uma mulher mais jovem, assim como o Joe poderia ter trocado você por uma mulher mais inteligente. Tava demorando. Quer dizer então, que agora além de tudo eu sou burra. Faça um exame de consciência, Marina. Pense em como você levou o seu casamento durante meses. E o que é que você agora está fazendo por vingança? E tire as suas conclusões. Eu tenho duas coisas pra te dizer, Lorena. A primeira é que você está certa. E a segunda é que o maior ato de burrice da minha vida foi ter me casado com seu filho. Ato de burrice? Pois eu achava que era um ato de amor? Você era tão apaixonada por ele? Você não respirava sem ele? Você só sabia rir quando estava do lado dele? Você só tinha olhos pra ele? Eu sei. Mesmo assim eu não devia ter me casado. A gente não devia ter ido morar juntos. Aquele grude de manhã até de noite, essa sim, foi uma grande burrice. Eu chego à conclusão que só em casas separadas uma relação tem chance de ser duradoura. Lorena, casamento não passa de uma grande promiscuidade. A mesma cama, o mesmo banheiro. Qual é o amor que resiste a tanta falta de segredo, a tanta falta de mistério? Depois de um tempo você já sabe até o que o outro pensa, como é que vai dar certo. E eu fui burra, fui burra sim, fui idiota, engravidei. Logo pior, eu quis engravidar. Você mesmo grávida não foi obrigada a se casar. Nós tentamos conhecer você e eu, sua mãe, mas você não, bateu o pé. Se portou como uma criança querendo um brinquedo, pronto, deu no que deu. Eu e seu filho ainda nos amamos muito. O que nos afastou foi justamente estarmos muito próximo. É, aquele grande amor condenado a não dar certo. Os romances estão cheios deles. A torcida contra ajudou muito, inclusive a sua. É mentira sua. Eu nunca fiz muita festa para que vocês se casassem com ele, mas depois que vocês se casaram, torci pela felicidade de vocês. Porque não tinha outro jeito. O que é, Lorena? Pode falar que eu estou separada dele mesmo? Você sempre me podou, você sempre achou e continuou achando que o Diogo merece uma mulher melhor do que eu, não é isso? Mas isso nunca foi nenhuma novidade. Qual é a mãe que não quer ir para o seu filho? Qual é a mãe que acha que o seu filho vai se casar com uma mulher melhor do que ela? É por isso que você quer se vingar de mim? Porque eu achava que meu filho merecia uma outra vida e não a vida que ele estava levando com você enquanto estava casado? Você está sendo tola, você está enfiando os pés pelas mãos. Querendo ferir a minha ou o Diogo, você está se ferindo. Você não está seguindo o seu coração. Eu vou ser sincera. Você quer o expedito? Ele quer você? Pois então sigam seus desejos. Corram para a cama, satisfaçam-se. Lambuzem-se de amor que não há coisa melhor no mundo. Vocês são jovens e vão se divertir muito embaixo dos lençóis. Mas se você está fazendo isso para me provocar, para provocar o Diogo, é você que vai acabar machucada e vai levar o expedito junto com você. Eu gosto do expedito, Lorena. Eu não vou negar. Tem muito tesão entre a gente. Nós trabalhamos juntos. É natural que a gente se descobrisse, se interessasse, se encantasse. Temos afinidades. E eu não vou mentir para você. Nessa minha fase de separação, o expedito tem me dado muita força. Você está querendo provar que para esquecer um grande amor precisa de um outro amor? Não. Eu já tentei, mas eu não consigo esquecer o seu filho. Ah, é? E como é que você consegue beijar o expedito pensando no Diogo? Qual o problema? Qual o problema? Eu não consigo pensar em dois homens ao mesmo tempo? Meu Deus, se a um só já ocupa tanto espaço, ainda mais dois? E quem você está traindo quando está beijando o outro? Olha Lorena, você vai me desculpar, mas isso tudo para mim é muito moralismo, sabe? A minha geração é muito diferente da sua. Eu não tenho que me sentir exclusiva nem ser fiel a um homem porque eu quero ir para a cama com ele. Mas isso não é amor. Mas eu não estou falando de amor, eu estou falando de cama. Mas eu não sei como é que é ir para a cama sem amor? Dar beijo na boca sem amor? Dizer eu te amo sem amor? Realmente, eu devo estar muito desatualizada em matéria de sentimentos. Mas eu prefiro continuar assim. Eu já vou indo. Agora você entende porque eu tinha pressa em encontrá-la e dizer tudo o que eu tinha que dizer. Só não queria que você achasse que você estava me enganando. Eu não ia te dar essa oportunidade. Você pode abrir a porta para mim, por favor? Está muito magoada, né Lorena? Não vai conseguir me perdoar nunca. Não, Marina, pelo contrário. Você é muito jovem. Você vai aprender. Você vai amadurecer. Vai aprender a não brincar com amor. A levar a sério o sentimento dos outros, os seus. Bom, você avisa para o expedito que eu já estou indo. Se ele quiser falar comigo, ele me encontra em casa, como sempre. Não, Marina. Ela foi embora. Eu tenho que falar com ela. Calma, expedito. Calma. Senta. Senta. Ela foi para casa. Depois você conversa com ela lá com calma. Agora vem cá. Vem. Faz esquecer de tudo. Peça só na gente. Calma, Marina. Eu não quero magoar a Lorena de jeito nenhum. Ela não está magoada. Ajeitada talvez magoada não.